Muitas vezes ao longo do dia você reclama ou ouve alguém reclamando da tal energia que lhe falta para fazer isso ou aquilo. Você já deve estar cansado de ouvir que você precisa comer para conseguir essa energia. Mas o que a maioria não sabe é que tipo de energia é essa e como o nosso corpo armazena essa energia. E é disso que trataremos hoje no Hashtag Mais Porquê. A energia é um conceito muito popular, porque ao longo do dia você a utiliza dela de várias formas e em diversos meios. Energia, em sua definição mais básica, é a capacidade de realizar trabalho. Utilizamos dela nas mais variadas formas, como a energia elétrica que acende uma lâmpada, a energia mecânica que faz girar o pedal de sua bicicleta, entre outras formas de energia. Nosso corpo tem a capacidade de gerar vários tipos dessas energias, como as sinapses neurais, que são pequenas descargas elétricas, e a energia mecânica que produzimos para mover objetos, etc. Mas como a energia não é gerada do nada e sim convertida de outras formas de energia, qual seria a moeda de troca do nosso corpo para conseguir toda essa gama de possibilidades? Nós usamos a energia química, que vem da capacidade de produzir energia através de reações de quebra ou ligações químicas. Bem, se nosso corpo fosse um país, a sua moeda de troca se chamaria ATP. Siga o que significa adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina. É uma molécula composta por uma base que chamamos de adenina, um açúcar, que é a ribose, e um grupo de três fosfatos. Essa substância tão essencial é fabricada pela organela que todo mundo já esqueceu o nome, mas é muito importante para a respiração celular, a mitocôndria. Ela tem um papel fundamental na transformação da glicose que você consome de diversas formas na nossa moeda de troca usada em todo o nosso corpo, o ATP. Até aqui muito foi dito sobre energia. Mas como o ATP gera essa energia? A composição dessa molécula exerce a função de servir como um repositório energético, como uma bateria, que libera energia no meio quando necessário para executar qualquer função celular. Lembra da composição do ATP? Então voltemos a ela. Por se tratar de energia química, a liberação dessa energia é dada quando um dos fosfatos se desprende, gerando assim o ADP, adenosina de fosfato, mais um fosfato livre. E é a energia desprendida dessa reação que o nosso corpo transforma em impulsos para movimentos, fala, locomoção e outras possibilidades que o seu corpo traz. Simples, né? Então fique de olho para mais vídeos como esse. Envie sua sugestão de tema com a hashtag maisperquê nos comentários. Se inscreva, favorite e compartilhe, pois é muito importante para o crescimento do canal. Vejo vocês na próxima e até mais!